Hermann Difusão Portuguesa Olá, calbada! Por começar, gostava de falar do Benfica. Mas, afinal, o que é que se passa com o Clube da Águia? Que mais parece o Clube do Pavão, com o penis de a cabeça e na cauda, e que, se calhar, até tem lantes olhas no lombo. O que é que se passa? Quer dizer, assim mais do que nunca, estão a fazer jus ao hino de Benfica que diz que parais sem papelas, saltitontes, e que perante tudo o que se tem ouvido, aquilo mais parece um Clube do Michael Thomas, não tem lugar, mas o Joris Michael estaria bem-vindo, caralho. Então não é que esta semana, o Vileirinho, disse que o Bal e o Zebedo tem tramos de homossexualidade, caralho. O que é que ele quer dizer com isso? Só sempre que tudo o que o Bileirinho diz, acaba por querer saco rodo. Eu acho esta afirmação do Bileirinho uma verdadeira infâmia, porque a verdade é que, desde que o Bal e o Zebedo está na presidência, é raro o Benfica ter alguém atrás dele. Aliás, a única bicha que o Benfica tem é aquela de disser-me que os criadores fazem há boquinha. Ah, pois, é melhor não, pois. Está a brincar. Bom, a única razão que eu vejo para o Vileirinho de serem estas considerações sobre o Presidente do Benfica é pelo facto de ele ter rapado o Benfica todo. Quer dizer, sabem que aqueles quartos de cabelo... O que é? Ah, pois está bem. Pronto, então eu vou mudar de conversa. Eu acho de profundo, de mau gosto, André vai a dizer que a primeira medida do Bileirinho vai ser dar um bichinho na boca ao Presidente da Pinta da Costa. Primeiro, porque não é qualquer pessoa que veja o Pintinho na boca. Quer dizer, no mínimo, é preciso ser, disseram-me, não sei, diretor de programas de RTP ou apresentador de concursos, não sei, disseram-me. Segundo, porque o nosso Presidente está habituado a que os responsáveis pelo futebol nacional o beijem, mas é na mão. Preferencialmente não é na L do dedo miminho. Terceiro, porque se esta candidatura do Bileirinho tem o patrocínio do Futebol Clube do Porto, como dizem os fiéis do Vale Azevedo, já se sabe que este tipo de pessoas que são pagas pelo FCP fazem tudo menos dar beijos. Mas, oh, oh, outra coisa que me traz muitas pais é o lema da candidatura da lista do Vale Azevedo que é para o Benfica Independente. Acho que está mal escolhido. Quer dizer, se querem escolher o número de um jornal, mas varia, por exemplo, ter escolhido aquele jornal muito bom O Crime, que tem muito a ver até com o atual Benfica ou mesmo o suplemento do Independente. Vejam lá se não ficava melhor para o Benfica Batatune. Não sei, era mais, não sei, especificado, mais vestuoso. Bom, mas a verdade é que o Vale Azevedo vai bem à frente nas sondagens, quanto mais não seja, porque a maior parte dos sócios do Benfica, especialmente os que votam, enfim, votam ao Presidente, é a gente que está habituada a pôr uma cruz em todo o tipo de documento. O quê? Pois estou a pesar, pois estou. Peço desculpa. Bom, chega de falar do Benfica, vamos agora falar um bocadinho de futebol. O FCP lá continua em primeiro, e esta semana vai jogar a Alvalade e vai haver um grande combate entre os seus dois pontos de lança, ou seja, o Pena contra o Método. Não vai ser fácil, porque o Porto vai jogar contra a equipa que a mais jogadores leva ao banco da Seleção Nacional. Portanto, é malta que está fresquinha, não é? Vamos lá ver como é que o Schmeichel vai jogar, porque segundo me contaram, andam a fazer um filme sobre a vida dos gigantes, e da Marquês, parece que o realizador é o mesmo que fez a Fuga das Galinhas. É, o filme diz que se vai chamar O Regresso dos Frangos. O quê? Ah, tá bem, eu acabo. Pronto, vou acabar, estou-me a fazer sinais. Lá diz o povão, hein? Guarda-redes que está a ser para frangar, mulher que facilmente se deem... Ah, já não há tempo, tá bem. Pois, então até à semana, Virginia Gralde. Hermann Difusão Portuguesa A Hermann Difusão Portuguesa apresenta Lauro Dérmio, apresenta Ora viva, um americano orvaive. Hoje, hoje, vamos falar de um grande êxito de bilheteira, ou como dizem os americanos, o Big Exit of the Bill. Fala, é claro, do famoso filme de X-Men, o americano Dying's Mean. O filme, que conta a história de um grupo de super-heróis mutantes, o grupo de super-heróis mutantes, fez muito dinheiro, o americano Pailin Karknall, ou Mace Rock. Ele levou a que muitos produtores por esse mundo fora apresentassem obras bastante parecidas, como é o caso da produção portuguesa, americano-portuguesa produz, The Yes Man. O filme foi patrocinado pelo Ministério da Cultura, Cult My Net, americano, com o dinheiro que sobrou das prendas que o Manuel Maria Carrilho, o Manuel Maria Carrilho, ofereceu a Bárbara Guimarães, Bárbara Very Nice. Em The Yes Man, conhecemos a história de um grupo de mistos mutantes, mutante My Net, americano, porque estão sempre a mudar de um ministério para o outro. O seu chefe, o líder, que no filme americano é um telepata, teledac, é na versão portuguesa um indivíduo que faz-se as pessoas autênticos telepatetas, ou um americano, telegufos. Porque, cada vez que vem à televisão, com os seus sorrisos mansos, manse ao smile, goza com uma população inteira. O seu braço direito, right brace, é o homem-lobo, Wolverine, coelho, um indivíduo que, para muito que faça a barba, make-off de burgo, está sempre com um aspecto de três dias. Tridez. Um dos vilões implacáveis, em Placate by Lute, desta história, é Magnetina Moura, que é um homem que, ao contrário do magnético do filme original, este homem repela o metal, repeleto da mente, da mita, e assim prepara-se para deixar o país na bancarrota, banquequei, em americano. O que vale, é que para combater o mal, com o bait of the boot, eles podem sempre contar com a precisa ajuda da poderosa Janarcanjo, que tem o poder de ler na mente, a rei do cabuço. O problema, é que ela passa a vida a ler mentes, em vez de ler os relatórios, que vêm de uma organização, organizute, chamada Ministério da Saúde. Magnet of the Salute. Isto, de ler nas mentes das pessoas, tem muita graça ao princípio, mas depois, começa a cansar. Quem se suite? Quando a super heroína constata, que nas mentes das pessoas que o rodeiam, as únicas frases que aparecem são, mas quando é que mandamos esta caja embora? when do we may do this gaze away? Arroz parta que a mulher não mexe na palha. Arrela-me peg-break, death da uma, don't me shake to a pulle. Ou vamos acabar com ela e mandá-la operar no Hospital de Santa Maria. Let's terminate the late, and send a pray, in the hospital of the Saint Mary. O filme entretém, entre-se-tête, e parece que, infelizmente para muitos, vai ficar em cartaz, pelo menos mais uns três anos, de Ames. Até breve, Tiel Brude, e veja sempre no cinema. Always hot, good news. Herman Difusão Portuguesa Tiel Brude, 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 Obrigado.